Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal TH dos Coleiros, o canal de manejo de coleiro e papacapim Vamos começar mais uma mexida aqui para puxar o seu coleiro ou papacapim para a baderna e você está finalizando melhor Tanto na baderna quanto no torneio Vou estar explicando aqui para vocês até no final do vídeo qual alimentação eu vou usar nessa mexida aqui E para puxar para torneio, para baderna, ou seja, aquele manejo bacana que faz toda a diferença em uma mexida Ou seja, para você estar acertando uma ave, tem todos os detalhes que a gente tem que sempre observar na ave Ou seja, todo o manejo, toda aquela mexida que a gente coloca na ave A gente tem que prestar atenção em qual tipo de acerto e erro que a gente está errando ou acerto que a gente acerta a ave Sejam todos bem-vindos, vamos começar essa mexida agora pessoal com o papacapim veloz É uma mexida que eu gosto muito de usar para o meu papacapim estar finalizando bem aí nas cantadas, nas baderna Ou seja, para puxar até para torneio essa mexida vai servir para vocês aí também Pessoal, acabei de encontrar ali aquele santo milagroso, aquela ramazinha Para a gente estar fazendo essa mexida bacana e estar puxando o papacapim aí, beleza? Bom pessoal, vamos começar agora essa mexida, vamos colocar ali Vou mostrar para vocês aqui a alimentação que eu estou usando também Beleza pessoal? Nessa mexida para puxar para baderna, para puxar para torneio E a gente tem um rendimento melhor nas aves de azente, certo? Pessoal, vamos colocar uma aguinha filtrada aqui, beleza? Isso aqui faz toda a diferença no seu manejo de coleiro, de papacapim Para você estar acertando um coleiro ou papacapim numa mexida, beleza? Isso aqui é a base de tudo, de todo o sucesso das nossas aves, beleza pessoal? Pronto Apontamos aqui rapidinho pessoal, vou mostrar para vocês daqui a pouco Todo o manejo que eu faço numa mexida para estar mexendo com a ave Basicamente a mexida é para isso aí pessoal É para mudar o estado da ave para um estado melhor Ou seja, para ela cantar mais, para ela se desenvolver melhor na baderna, no torneio Vou passar para vocês aqui agora Pessoal, vamos passar ele aqui para a gaiola de passeio Beleza pessoal? Calma aí que tem todo o detalhe Vou explicar aqui para vocês Por que eu estou aprontando essa gaiola dessa forma aqui Não coloquei ninho, não coloquei rama, não coloquei nada Calma aí que eu vou explicar tudo para vocês com a alimentação que eu estou usando Beleza pessoal? Estou corrido aqui, vamos voltar para o trabalho daqui a pouco Mas agora vamos ver no prego dele pessoal Agora vamos pegar a fêmea e vamos trazer a fêmea até ele Vamos ver como é que vai ser o comportamento dele pessoal Vejam só Vou mostrar para vocês que mexida simples e bacana Com todo o poder que você está acertando Fazer seu poder para ficar pintando, está muito na baderna Vamos trazer a fêmea até o macho O ninho está só para a fêmea E a cemestria está pertinho do ninho lá pessoal Beleza? Veja a alimentação está para a fêmea Mesma alimentação está para ela Vejam só como essa mexida é simples Calma aí pessoal Vou mostrar para vocês os acertos Para você estar acertando nessa mexida Beleza? Bom, colocamos a fêmea do lado dele ali Por quanto tempo eu vou estar deixando ele nessa mexida Pessoal, um detalhe muito importante para vocês conseguirem acertar o coelho ou papo capim de vocês nessa mexida Vejam só A alimentação é a base de tudo Tanto para mexer com a ave Ou seja, mexida é exatamente isso aí Já é para mexer com a ave De um nível mais fraco para um nível forte Então, para estar finalizando melhor numa puxada, numa baderna, numa puxada para um torneio Vejo só como está o comportamento deles A cemeteira está ali Quando eu for para o torneio Puxar para o torneio Quando eu for puxar para a baderna Eu vou retirar essa cemeteira Porque a quantidade de alimentos mais pouco que tiver na gaiola Alimento que você vai estar servindo na sua mexida É alimento que você vai nutrificar a sua ave Durante a semana para você estar puxando a ave Então, não precisará no dia do torneio No dia da puxada Você encher sua gaiola de alimentos Beleza, pessoal? Coloque alimento que nutre ele Alimento valioso, poderoso Para você estar finalizando bacana no torneio Numa baderna Miletim, pessoal Miletim é a base Isso aqui, pessoal Não tem passarinho que não finalize bacana Com os bons maneiros que você prestar bastante atenção Como eu falei para vocês Todo maneiro de prestar atenção no acerto, no erro É que vai valer a pena Para você estar acertando o seu coleiro ou papacapim, minha família Pessoal, vou estar deixando esse coleiro ou papacapim aqui Nessa mexida Se eu vou puxar no domingo Eu vou estar deixando ele nessa mexida aqui Dessa forma, casadinho Dessa forma Vou estar deixando ele no domingo De manhãzinha Quatro e meia da manhã Eu vou acordar Vou ligar a luz E vou deixar ele meia horinha se vendo Vou deixar ele dormir coladinho Dessa forma Dessa forma que eles estão aqui Eu vou estar deixando ele dormir Coladinho Com uma boa alimentação Do jeito que está aqui, pessoal Miletim Cementeira Coloca o gilózinho Coloca o pepizinho Eu vou voltar para o serviço aqui agora Mas vejam só Está lá a cementeira para a fêmea Está a cementeira para o macho Vou deixar dessa forma Quando eles acordarem Já tem a fartura de alimentos Quatro e meia da manhã Você vai lá Liga a luz Deixa ele meia hora nessa mexidazinha Olha como é que eles estão Como é que eles estão, pessoal Olha só, rapaziada Vocês vão acertar o passarinho de vocês Na puxada No torneio Muito fácil Rapaziada Eu vou voltar para o serviço Vou passar o próximo segredo Para você estar conseguindo acertar O seu coelho ou papacapim Nessa mexida Deixamos ele aqui Dormir Dessa forma A boa alimentação Para você estar acertando O seu coelho ou papacapim Mexida simples, pessoal Deixando ele dormir Perto da fêmea Casadinho Dessa forma aí Com a boa alimentação Vamos estar deixando dessa forma Quatro e meia da manhã A gente acorda no domingo Show Deixa mais meia horinha de fêmea ali E puxa Vou estar passando para vocês aqui agora O maneiro chave Vou estar levando ele no meu serviço E vocês vão ver Como é que eles vão se sair Nessa puxadazinha, minha família Então vamos comigo Que eu vou passar o próximo O próximo segredo para vocês Detalhe muito importante Nessa mexida, pessoal Cinco minutinhos Antes de você tirar ele da fêmea E puxar ele para a baderna Dei banho nele Para aqui Um pouquinho Todo o maneiro devagarzinho Eu não vou tirar as comidas Mas vocês tiram a comida Deixem só a sementira Beleza? Banhozinho nele E banhozinho para a fêmea Banhozinho nele para lá Banhozinho na fêmea também Vamos dar banho nos dois Para aqui Para a gente quebrar um pouco Do choco dele Beleza? Antes de vocês Puxar ele Faz esse manejinho aqui Cinco minutinhos antes De você estar Puxando ele Para aqui Para dar tempo Para ele se secar Beleza, pessoal? Agora eu vou voltar Para o serviço agora Vou voltar para o serviço agora E a gente vai puxar ele agora, pessoal Lá no serviço da gente Calma aí Pessoal Acabamos de desencapar ele aqui agora São exatamente Cinco horas Estou conseguindo fazer agora Saí agora do serviço, pessoal Vejam bem Saí agora do serviço Estou conseguindo fazer o vídeo Para vocês agora Então Eu afastei ele da fêmea Então é importante Vocês fazerem a mexida E puxar a ave, entendeu, pessoal? Não deixar a ave Fazer uma mexida na ave Só para cantar em casa, entendeu, pessoal? Faz a mexida Puxa ela Para ver qual o tempo de fêmea dela Beleza, pessoal? Está assustando um pouquinho ali É o galveno passando ali Entendeu, pessoal? Então assim Eu estou conseguindo agora Finalzinho de tarde Já está um longo tempo Sem escutar Nem chama de fêmea Nem nada Só ele mesmo Desde meio dia Eu puxei na hora do almoço E vejam como está O dia inteiro Ele está dessa forma aí, pessoal Cantando muito desesperado Agora eu vou explicar aqui para vocês Uns manejos Que vocês podem estar aplicando aí Pessoal Por que eu não coloco o ninho Para puxar Ou então para puxar para baderno Para puxar para torneio Por que? A intenção da gente É colocar o mínimo de alimento E nutrir a ave Ou seja, antes da mexida Entendeu, pessoal? Você já tem que vir trabalhando Durante a semana todinha Colocando uma boa alimentação Para quando chegar no dia do torneio Você colocar só esses alimentos chaves ali Miletim Estrusada E a sementeirazinha apenas Na hora do torneio Entrou para o torneio Ter a sementeira Deixa só o miletim Estrusada e água Somente Beleza, pessoal? O miletim Dificilmente a ave Vai estar indo No comedouro Comer sempre Então assim Dá muito certo Esse manejo Para vocês estar Acertando Tanto nessa mexida Para baderna Para torneio Ou seja, pessoal Para você puxar Uma badernazinha Junto com os amigos E finalizar Bacana O banho de borrifador É para quebrar um pouquinho O choco dele E ele está dessa forma aí O dia inteiro, pessoal Essa ave está desde meia Sem sentir presença de fêmea Sem sentir nada Nem outros tem cantando Mas ou seja Essa mexida Vai valer muito a pena Para vocês Que puxam para baderna Ou seja, vocês podem estar Acertando no torneio também Eu já acertei Coleiro meu Nessa mexida aí Em torneio Beleza, pessoal? Então vocês também Podem estar acertando Coleiro para o capim De vocês no torneio Então, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Era o que eu queria Passar para vocês Consegui agora, pessoal Fazer o vídeo Agora a tarde Mas consegui Graças a Deus Me desculpe aí Por alguma coisa Que deu errado no vídeo Se a imagem ficou legal Ou seja Então, pessoal Sempre eu busco Sabedorias E conhecimentos E estar aplicando Os manejos Que dão certo comigo E eu passar para vocês também Entendeu, pessoal? Obrigado a todos Fiquem todos com Deus Se vocês gostaram do vídeo É muito importante Vocês deixarem o like Para estar ajudando o nosso canal Tá bom, minha família? Então, fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau